. 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 Nossa, lá não tem que fazer não, velho. Tem 4 porta-flores. O RP já ficou atrás, né? Mano, se pá, eles tão tão alto que a gente quebra o primeiro e eles não escutam, velho. Bora, bora chegar de filinho lá e... Quebrar na marretada. E atirar eles vão escutar. Quebrar em cima. Quebrar em cima. Porra, só sobrou aquele ali. Caraca, eu acho quebra sua porra. Obrigado, Lute. Veio do céu. Caraca, minha visão foi muito boa. Minha visão foi ótima. Ainda achei que você ia roubar uma kill atirando, viado. Eu tentei, eu tentei, mano. Nossa, tem que gravar isso aqui. O que foi isso?